O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e me escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E é com ela que eu estou Então senta e me escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você jogou Foi ela que pegou na minha mão, ela quis um amor que um dia você jogou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que me ajudou a levantar Você tá aí Foi ela que me ajudou Você tá aí Eu preciso ouvir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E é com ela que eu estou